O Domingo na Rua é um projeto da Prefeitura de Tubarão que incentiva os moradores a saírem pelas vias da cidade. Durante o dia, alguns trechos da beira-rio de Tubarão são fechados e os veículos ficam impedidos de transitar. Todas as secretarias estão se revezando para realizar os eventos. Neste último domingo, foi a vez da pasta da saúde. Entre os serviços oferecidos, estiveram verificação de pressão arterial e teste de glicemia pela equipe do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Nós temos um tempo que não está colaborando muito, mas nós estamos aqui com várias atividades e fazendo com que as pessoas pensem um pouquinho mais na questão de saúde, façam uma prevenção principalmente e que façam atividade física, que venham para cá, respirem um ar puro e isso é o mais importante da nossa vida. Foram espalhados pela rua cigarros gigantes para demonstrar o quanto o fumo pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Além disso, caixas de medicamentos gigantes também foram colocadas na beira-rio. Na fórmula, conselhos valiosos, que não são encontrados em qualquer farmácia. Para as pessoas começarem a ter um pouquinho mais de tolerância, paciência, amor, hábitos saudáveis e assim por diante. E acho que é bem importante lembrar as pessoas que nós temos que fazer a nossa parte sempre. Não é simplesmente remediar, é prevenir também. Então isso é o mais importante.